Um milhão de reais ou abandonar os seus alunos? Um milhão de reais. Defina as meninas da secretaria em uma palavra. Audácia. Defina seus alunos em uma palavra. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? Nós não podemos pensar. Meu Deus do céu. Bom. A defina sua turma em uma palavra. Ai, amorzinho. Defina seu curso em uma palavra. Nossa. A venona, a palavra. Nossa, ela não gosta, ela. Defina seu curso em uma palavra. Aprendizado. Você tá estudando por amor ou por dinheiro? Por amor. Por amor e dinheiro? E o dinheiro também. Defina seu patrão em uma palavra. Gente boa. Puxa saco. Ganhar um ano de curso de graça na escola ou nunca mais brigar com a namorada? Ô, bobo. Aí você entrando num consenso bem complicado. Um dos dois. Primeiro nunca mais brigar, né? O cara paga pelo amor perdurar. Ele é diferente. Ele é diferente. É que depois o problema vem pior. É mais fácil estudar, né? Estudar é mais barato. Depois? Depois?